Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Contrô do Final Priscila Política e eu tô aqui pra falar do portal que se inicia hoje, na minha finção, que se abriu hoje, né? Dia 22 por 2 de 2022, é... Essa data primeiro, ela vai ter um nomezinho bem complicado que é... Palidromo, é isso? Palidromo, que é o que, meus amores? Essa é a junção de números que vocês conseguem ler de trás pra frente ou de frente pra trás. Essa data, ela só vai se repetir agora no dia 3 do 3 de 2023, né? De 2033, né? Então, ainda tem muito tempo aí pra gente pegar e cair novamente numa data dessa, né? Mas, isso aqui é só uma base de uma curiosidade, né? Porque hoje, obviamente, né? Como todas as datas, quando elas se juntam, né? Elas têm alguns apelos muito importantes pra nós mesmos, né? Atelos pela nossa quadratura do céu, da nossa quadratura do mundo inteiro e a parte energética, né? Então, astrologicamente, falando, meus amores, a sua data do dia 22 ou 2 de 2022, ela é uma data astrologicamente muito importante, assim, não pela parte, né? Tipo, da gente falar assim, ah, tem um portal, então eu vou louco atrás do portal. Não, a gente tem que entender o que tá acontecendo lá, ó, no céu. Hoje é o dia que escorpião e peixes, eles estão juntos. Então, são dois signos que, assim, escorpião é um signo muito profício pra vocês fazerem as transformações, né? São rituais pra ver transformação de vocês, transformações de pessoas, de ideologias, de questões da vida de vocês. E peixes, né? Que é um signo altamente intuitivo, né? É um dos signos mais intuitivos do Zodíaco. E é um signo que trabalha muito as relações entre as pessoas, né? Eles não são, não é aquele signo que é apegado na matéria, nas coisas. Então, é um momento tipo de vocês pegarem, de repente, fazer alguns rituais que trabalhem, né? A parte da evolução de vocês, né? Eu tô aqui fazendo minha colinha porque é muita coisa que a gente tem que falar, tá? Então, meus amores, nesse dia aqui ele é muito profício pra isso, né? Pra vocês trabalharem aí as transformações, as coligações entre vocês, né? De vocês se transformarem, de vocês trabalhar a transformação, né? O transcender, o evoluir, né? O não ficar parado apenas, estagnado nas mesmas coisas, né? Então, é aquele momento, meus amores, que a gente precisa pensar também. E, gente, quando a gente fala em trabalhos ritualísticos, né? Que são... Que é o momento para a gente, por favor. Tira da cabeça, tipo, trabalho, tipo, de amarração, de não sei o quê. Isso daí não é o que a gente tá falando, tá? Rituais, tomar um banho de cachoeira, se vocês tiverem a possibilidade de morarem no meio do mato. Tomar um banho de sal grosso. Fazer uma meditação com alguma erva aromatizante. São rituais benéficos a vocês, que não vão causar nenhum problema nas outras pessoas, entende? Então, meus amores, entendam que rituais não são demandas, tá? Então, tem essa certa diferenciação aí, que vocês, pelo amor de Deus, não, sabe? Não, tipo, não leva a ponta do ânimo do que eu tô falando, tá? Tô levando a poder não distorcer. Então, hoje, né, meus amores, é um dia muito propício para vocês trabalharem na feita de rituais para fazer as evoluções, para vocês trabalharem a transcrição, a parte de relacionamentos, né? A parte de vocês terem a parte do amor próprio, que é o momento em que vocês trabalharem com isso. Já na numerologia, meus amores, como eu sempre puxo muito para a numerologia, né? A gente sempre precisa entender aí as questões dos números, né? Primeiro que tem a repetição de dois e zero, né? Tem muitos dois e tem muitos zeros. E o zero, né, ele é um número que, quando está junto de outros números, ele dá aquela potencializada no número, tá? Então, por exemplo, 10, 20, 30, 40, são números que potencializam bastante a parte. Então, são coisas que, por exemplo, o número 2, que é um número que a gente associa ao lado feminino, né? Que é o lado feminino. E ele representa o relacionamento, as parcerias, os contratos, as alianças. Então, é um dia, meus amores, que de repente vocês podem aí, esse lado pode estar mais benéfico para essas questões, né? E vocês podem trabalhar mais em cima disso. Então, é o momento de vocês aproveitarem disso, desse momento. Tá? Também aquela coisa, né? A gente sempre fala assim, ah, mas será que é um dia que pode virar para ser? A gente pode, porque a quadratura do sol está se movimentando inteira. E se a gente acredita, né? As questões, elas tendem aí. Então, aquela coisa, meus amores. No 2, é o quê? Mulher, trabalha a sua feminilidade. Trabalha o seu lado feminino. Trabalha o seu amor próprio. Trabalha o seu sagrado feminino. Para o homem, também, não é porque vocês são homens que vocês não têm, né? Todo mundo tem o seu lado yin e yang. Então, é o momento sim de vocês pegarem e trabalharem aí essa energia que está em vocês, tá? Por quê? Porque, às vezes, a gente pode até se sentir um pouco mais sensível. Um pouco mais, querendo um acolhimento. E a gente não consegue entender o que está acontecendo. E está tudo ali, ó. Lá em cima acontecendo e a gente acaba não vendo esses fatos. Outra coisa, né? Que a gente pode aí... Opa, perdoa. A gente pode ver aí, né? Pela parte da numerologia. É que quando a gente faz a soma, né? Dos números. Redução dele dá o número 3, né? Que é o quê? É a maneira que a gente se comunica. É a maneira como ele se expressa. É a maneira que a gente faz as interações com as pessoas. Então, é o momento que a gente também prestar bastante atenção como a gente vem se comunicando. Como a gente vem lidando com algumas pessoas. Olha só, meus amores. Como uma data é muito importante para a gente pegar e abrir alguns campos da nossa vida. A gente já sabe que hoje a gente tem que fazer alguns certos rituais para que a gente faça a nossa transformação. Para que nós elevemos os nossos níveis energéticos. E para que... Oh, meu Deus do céu. Então, a gente vê que a gente unindo e fazendo as instruções necessárias, a gente acaba entrando, né? Numa vertente muito legal aí, trabalhando essas energias aí muito positivas para a gente. Outra coisa, meus amores, que é indispensável e indiscutível, né? Para tudo isso que dê certo, é vocês acreditarem nisso, tá? É aquela coisa, não basta você falar assim, ah, tá tendo um portal tal, eu vou sair correndo para fazer. Não. Vocês têm que acreditar para poder chegar até vocês. Vocês têm que fazer isso daí trabalhando, né? Nessa questão. Então, meus amores, quando vocês se propõem a fazer algo, né? Tipo, seja uma simpatia, alguma coisa que vocês querem bastante, tá? Novamente, relutando, falando da parte de trabalho, tá? Cuidado, tá? É aquela coisa, eu sou altamente contra a qualquer tipo de trabalho que tire o livre-arbito da outra pessoa, tá? Então, saibam aí o que vocês vão fazer da vida minha de vocês, tá? Não estou generalizando, estou apenas dando um alerta, tá? Para quê? Para que as coisas, elas tendem a gerar de maneira mais positiva na vida de vocês, tá? E quando nós fazemos algo de errado, a gente vai pegar isso lá na frente, tá? Então, meus amores, acredite, tá? Trabalha aí na fé, trabalha nessa base. E lógico, né? É onde é para vocês trabalharem aí a parte dos rituais, né? Para vocês se transformarem, né? Pensarem mais no amor ao próximo, verem essas questões. Trabalhar o feminino de vocês, tá? Já que vocês já sabem aí que o zero está potencializando, então já sabe que o dois, né? Está sendo potencializado. Então, a parte de relacionamentos, as parcerias, então, tudo que vocês quiserem vão para cima, tá? Porque é um dia para isso, tá? E o número três, para a gente trabalhar a nossa comunicação, a maneira com que a gente lê algumas questões, e a gente comece a interagir. Então, é um dia que vale a pena a gente pegar e parar, e fazer aquela, sabe, aquela analisada, assim, ah, eu faço isso de errado. Eu não faço isso, mas eu preciso trabalhar isso. Tá bom, meus amores? Então, curiosidades mais uma vez aí da Fri. Então, meus amores, fiquem com Deus. Aproveitem esse portal aí, tá? Tirem o tempinho do dia de vocês para se conectar com a natureza. Se vocês moram aí no meio do mato, aproveitem porque vocês estão conectados terreiramente direto, né? E para vocês que moram aqui que nem eu em São Paulo, dá uma passada numa praça, vai num parque, abraça uma árvore, coloca os pés na terra, para vocês se conectarem com essa energia positiva aí, e dá essa potencializada aí nesse dia mar... Ou não nessa discussão que nem eu, que mora aqui em São Paulo. Tira o tempinho, vai num parque, vai numa bracinha, tira o tênis, pisa na terra, né? Para dar essa conexão aí com a natureza, para potencializar tudo que tem nesse dia. Meus amores, não se esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, ou live que é iniciado. E eu vejo vocês mais tarde que hoje é dia de live. Oh, tchau! Um beijo!